Existem vários lava-louças por aí, todos maravilhosos, lavam e desengorduram mesmo. O que nós fabricamos é este aqui, o Bril. O Bril custa um pouquinho mais caro, porque ele é super concentrado e tem um negócio na fórmula que não deixa estragar as suas mãos. Agora, se a senhora não quiser gastar essa diferença, compra um outro, depois a senhora dá um jeito na mão, passa um creminho. Bril, o lava-louças super concentrado da Bom Bril.